Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Primeiramente lá, eu recebi um telefonema do senhor que tem um estabelecimento, uma lancheria lá na esquina de tapes, de que um elemento encostou uma moto lá, assim ele estava sem camisa, capacete, calça, largou a moto ali no lado da garagem dele e simplesmente desceu correndo em direção ao BR-116. Bom, depois quando eu estava lá na esquina de tapes para fazer a verificação dessa moto, o telefone da Brigada Militar começou a tocar, informando que havia um elemento andando pelado lá, passando pelos pátios das casas na esquina de tapes. E fui, fiz uma averiguação lá, no momento não encontrei o rapaz. Aí o pessoal começou a dizer, ó, tem um cara aí que está andando pelado aí, na avenida aí, aí nas estradas ali, passou por dentro de algumas casas, por dentro da porta da frente e saia lá nos fundos. E o pessoal da comunidade todo em pânico ali, tinha acho que umas 15 pessoas ali na volta ali, me dizendo, ó, ele passou em tal lugar. Aí acabei encontrando ele na ARS, mas aí ele não estava mais pelado, eles tinham colocado a calça, né? Assim, alterado, não alterado de agressivo, não alterado os sintomas, provavelmente de droga, alguma coisa assim. Ele foi liberado porque não achei nada de crime nele. Não peguei ele andando na moto, que nem o dono da lancheria, que simplesmente disse que era ele que estava na moto. Não peguei ele pelado também. Quando chegamos perto dele, eu e mais outro, o pessoal ali da comunidade, ele estava com as calças, não tá? Só que o pessoal disse, era, era tu que estava pelado e correndo aí, né? E ele, não, não, mas eu coloquei as calças agora, fiquei bem assim, sabe? Não quis dizer que estava no dono da lancheria.